Você de casa vai aprender a dançar hoje aqui na TV Vitória. Pois é, vamos aprender a dançar. Vamos ver se tem gente aqui esperando a gente aqui já. Oi! Já está aqui a Nilceia. Vem cá, Nilceia, para você nos receber. E é claro, dá uma voltinha para a gente. A Nilceia já está aqui. Dá uma voltinha para a gente. Nilceia, você faz a dança do ventre, né? Isso. Bastante tempo já? Tem uns 15 anos mais ou menos. Uns 15 anos. E ela vai mostrar para a gente toda a curiosidade dessa dança e você de casa vai acompanhar com a gente. Vamos lá então. Você de casa é o nosso convidado a entrar. Vem cá, Zazar. Estamos entrando aqui. É lá em cima que você faz a dança do ventre? Lá em cima. Então vamos subir então e ver como é. Eu consigo dançar também? Tem o folclore masculino, né? A dança... Será que eu vou aprender a dançar? Zazar, você acha que eu vou conseguir dançar? Acredito que sim. Está vendo só aí. Vamos lá então. Vamos lá então. Você vai ensinar a gente, né? Antes eu vou pegar a minha filhota que está aqui tomando salzinha. A sua filhinha também dança? Cadê ela? Dança. Dança. Vamos lá. Cadê a sua filhinha? Quantos anos tem a sua filhinha? Jesus! Que, que, que... Ah, eu não acredito. Gi, essa aí que é... Que isso, gente? Zazar, você está com medo? Não, não dá para mim. Eu não acredito. Cara, essa aí que é a sua filha? É, meu filho. Essa aí é jibóia? É a caçula, é jibóia, é uma jibóia. E essa aí, Gi, ela tem quantos anos? Cinco aninhos. É a caçula da casa. Então pega ela aí, ela vai lá para o salão com a gente, né? Gi, gente, olha só, é uma jibóia. Quantos metros ela tem? Ela comeu. Ela está cheia. Ela tem quantos anos mesmo? Ela tem quantos metros, quer dizer? Um metro e sessenta. Ela não ataca, não? Não, não. Gente, eu nunca vi isso aqui. Ah, essa língua dela aqui. Gente, e ela só fica com você? Não, a família toda. É? É o xodó da casa. Gente, é muito estranha ela passando assim na pele da gente. Não, não é gelada, não. Oh, ela está apertando o meu pescoço. Oh, está assim, espera aí. E nós já estamos aqui no salão de dança da Nilcélia, no município da Serra. E a Rana está aqui, ó. Né, Rana? Olha lá a Rana aqui, ó. Estou correndo da Rana. Você vai fazer uma apresentação com a Rana agora para a gente, né? Isso. Então vamos acompanhar. E daqui a pouquinho nós vamos saber como é o dia a dia da Nilcélia com a Rana. e a família dela. Vamos acompanhar. E aí, Rana. E aí, Rana. E aí, Rana. E aí, Rana. Agora que eu já estou caracterizado, agora a Nucélia vai ter que me ensinar. Eu estou caracterizado de quê? De árabe, né? De árabe, tá vendo só? Virei um árabe agora. Bem, agora as meninas vão dançar. Vem cá, quero convidar as meninas para virem aqui. Vem cá, as meninas vão se apresentar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui junto com a Hanna, não é isso? Quem sabe eu vou sair daqui namorando a Hanna. Como é que eu vou segurar a Hanna aqui? Coloca ela no meu pescoço. Meu Deus do céu. E aqui, segura ela. Aqui, gente, a Hanna. Mostra aqui, Zazá, o detalhezinho aqui da Hanna. Como é que chama isso aqui mesmo? Ah, tá vendo só aqui, como é que fala? Vinde, é um efeito. Tá vendo? Ela é toda chique, hein? Enquanto as meninas vão dançar, eu vou ficar aqui junto com a Hanna aqui, pagiando ela. Vamos lá, então? As meninas vão se apresentar agora, prazer. E aí, eu vou ficar aqui junto com a Hanna. E aí, eu vou ficar aqui junto com a Hanna. A Hanna aqui não faz parte somente da sua vida profissional, não, né, Nilcélia? Não. Ela também faz parte da sua vida pessoal com a sua família, né? Com certeza. É isso que nós vamos mostrar agora. Aqui do salão de dança, nós vamos lá pra casa da Nilcélia, mostrar um pouquinho pra você de casa, como é que é o dia a dia dela. Vamos lá? Podemos? Você de casa acompanha com a gente. Vamos lá. Nós chegamos agora aqui no quarto da Nilcélia, que é aqui, a Hanna fica com você aqui também, né? Fica. E o marido, onde é que fica, Nilcélia? Aqui também. Aqui também, não abandona o marido, não. É, aí junta a família toda aqui, os filhos, os maridos, né? Vamos mostrar, então? Eu vou pedir licença pro marido dela, eu vou deitar aqui na cama também hoje, hein? Não quero nem saber. Como é que é que você fica com ela aqui? Se você deita com ela, como é que é? Ela tira o... isso. E como é que é? Ela fica solta aqui mesmo, né? Fica solta aqui, ela gosta de entrar no meio do travesseiro. Dentro da fronha. Ela gosta muito de ficar assim. Ela gosta de ficar assim? Como é que ela gosta de ficar? Ah, é? Ela tá pegando o outro travesseiro aqui. Pode se esconder, né? É. Você tem medo da Hanna, não? Não. Já é sua irmãzinha? É. Você pega a Hanna também? Pega a Hanna, eu quero ver. E ela é dócil, né, ô Nilcele? É porque ela tá com a barriga cheia. Ah, pegar devagarzinho, porque ela tá com a barriga cheia, ela é dócil, né? É muito dócil. Bem, nós vamos agora invadir a intimidade da cobra Hanna, que tá aqui brincando com as crianças, ó. E a criança não tem medo, não. Eu tenho mais medo do que eles. Ô Nilcele, mostra pra quem tá em casa. Isso aqui tudo, tem aqui uma cestinha, isso aqui tudo é onde a Hanna adora. A Hanna adora. Como é que é? Ela gosta de dormir aqui, você tava contando, né? Ela gosta de dormir ali, nessa caixinha maior. Essa caixinha maior eu uso até eu fazer o terrário dela, né? Você tem que fazer o terrário dela ainda. Eu coloco por aqui de água, onde que ela toma o banhozinho dela no sábado. Ah, ela toma banho aqui também. Então aqui ela faz as necessidades dela, ela toma banho, relaxa, faz as necessidades dela, todo sábado, né? Aí eu lavo a caixinha, seco. E aqui ela dorme também. Ela dorme também. Tem até aqui uma toalhinha dela, tem até o nome dela. Ela ganhou de presente. Mostra aqui, Zaza, ó, aqui ó, escrito Hanna. Lá da mão, né? É chique demais. É chiquez presente de uma professora. Que bacana. Vamos lá pra cozinha então, Zaza. Toma cuidado aí, ó. Vamos lá pra cozinha pra mostrar o almoço da Hanna. Vem cá. Vem cá, Zaza. Tá aqui na geladeira, Zaza. Vem cá, Zaza. Você tem a coragem de comer rato, Zaza? Não, não tem não. Não, Zaza. E Hanna? Também não. Também não, também não. Aqui, ó, vamos mostrar aqui a geladeira. Mostra a geladeira. Tem rato aqui, é? Tem ratinho aqui. Bem embrulhadinho. Tá ali? Bem, bem. Vamos tirar então, pra gente mostrar pra quem tá em casa, o almoço da Hanna, que ela faz uma vez por mês. E você compra onde isso? Em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. É. Aqui, vamos mostrar então pra quem tá em casa, ó, Zaza. E a Hanna parece que gosta, né? Não pode dar mais de um rato por mês? Olha, o biólogo que toma conta dela pra mim, né? Quanto mais rato, mais cresce, mais, né? Então a gente dá um ratinho só mesmo. Esse aqui é um rato. Esse aqui é um rato. Tem um rato embaladinho, tá vendo? Ele descongela no micro-ondas. Ah, tá. Esse aqui, esse aqui é o rato. Tá aqui, Zaza. É um ratinho aqui. Tá congelado o rato, gente. E ela come esse rato aqui. É inteirinho. Aí a carinha do rato aqui, Zaza. Aí, ó, você de casa. Esse aqui é o almoço da Hanna. Aí, essa daqui, Zaza. Nós conhecemos um pouquinho, você de casa também conheceu um pouquinho da cobra Hanna Prats.